Há oito anos, Sandra teve um problema na válvula aórtica e passou por uma cirurgia cardíaca. Para isso, teve o tórax aberto. O procedimento, além de doloroso, é de recuperação lenta. Foram 19 dias na UTI. Foi bem complicado, mesmo após voltar para casa, foi três a quatro meses para ir retomando novamente as atividades, tudo muito lentamente. Em setembro, um implante de válvula mitral levou a dona de casa, mais uma vez, à sala de cirurgia. Mas o procedimento foi bem diferente. A gente não abre nada. É feito de uma forma, de uma incisão muito pequena, debaixo do mamilo, onde a gente coloca a prótese dentro da região onde ela deve existir e simplesmente libera ela, como se fosse a abertura de um guarda-chuva automático. Ele abre e se fixa no coração. Se a primeira cirurgia demorou de quatro a cinco horas, a segunda levou apenas 45 minutos. A recuperação também foi mais rápida. Falando, palavras, às vezes, não expressam a diferença gigantesca dos dois procedimentos. Agora, com 30 dias, ela já estava dirigindo. O procedimento da Sandra foi o primeiro implante transcatéter de válvula da região sul do país. A tecnologia beneficia principalmente os idosos, que correm mais risco de morte durante a operação. O nosso projeto, nesse momento, está sendo utilizado ou em jovens de altíssimo risco, ou em pacientes idosos que têm uma mortalidade, morbidade muito elevada para esse tipo de procedimento quando aberto. O nosso projeto, nesse momento, está sendo utilizado ou em jovens de altíssimo risco. O nosso projeto, nesse momento, está sendo utilizado ou em jovens de altíssimo risco.